Música Sei que ainda sou criança Tenho medo que aprender Mas quero ser criança Pode me vencer Posso juntar um brincando Com pecinhas para unir Ele será todo seu Se você pensar assim Vamos construir Uma fonte em nós Vamos construir Para ligar seu coração ao meu Com o amor que existe em nós E você que é gente grande Também pode aprender Que amar é importante O meu amor e para o Senhor Mas eu tenho a esperança De você ser meu amigo De voltar a seguir assim Para fazer o seu coração ao meu Vamos construir Uma fonte em nós Vamos construir Para ligar seu coração ao meu O amor que existe em nós Tudo que se sonha Como se pode conseguir Que tudo é sim É sim, é sim, é sim, é sim E a gente vive muito mais feliz Vamos construir Vamos construir Para ligar seu coração ao meu Com o amor que existe em nós Vamos construir Vamos construir Vamos construir Para ligar seu coração ao meu Para ligar seu coração ao meu Com o amor que existe em nós Com o amor que existe em nós Vamos construir